Erika Silva defendeu Rafael do Big Brother com unhas e dentes, após o concorrente de Fafi ter sido sancionado por agredir verbalmente Ana Morina. A ex-concorrente de vários reality shows da TVI afirma ter vergonha de algum dia ter entrado nestes formatos e arrasa o canal de que é luz de baixo, fazendo graves acusações à produção. Que palhaçada! Quer dizer, a mulher, Ana Morina, insinua pelos cantos que tem medo dele, Rafael, etc. Metem uma pessoa pela cadeia dentro. Este programa é simplesmente um atentado à nossa dignidade. Já não se pode exprimir sentimentos, mesmo que sejam de raiva, que já são logo chacinados que começou por dizer através dos InstaStories, ferramenta do Instagram. Passados oito anos consigo perceber que isto não passa tudo de uma humilhação pública por meia dúzia de euros. Assinas contrato para entrar, óbvio, mas nem tudo está lá descrito. Posso dar muitos exemplos, como ocultarem a morte de pessoas chegadas para não perderem as galinhas de ouro. Isto é só um exemplo. Esta semana vêm mais exemplos, ameaçou, mas Érica Silva não se ficou por aqui. Vergonha de algum dia ter entrado em 10 programas em Portugal e ter servido para lucros deste canal. Tudo manipulado e tudo como querem. Eles fazem o que querem dos concorrentes e depois, quando saímos, simplesmente ser esterisco a emitir na alma e cada um que aguenta a sua bomba, rematou. Bronca no Big Brother, Érica Silva acusa produção de barrala em gala e culpa. Pipoca A produção do Big Brother terá impedido Érica Silva de entrar no estúdio, partir do qual são emitidas as galas do domingo do reality show da TVI, apresentadas por Manuel Luís Bocha e Cláudio Ramos. Quem o disse foi a ex-concorrente da Casa dos Segredos, que afirmou que a sua presença foi confirmada e aponta ainda o dedo à pipoca mais doce. O gatilho foi a entrevista de Ana Garcia Martins, nome de batismo de A Pipoca Mais Doce, na rubrica Pressão no ar do Late Night Show 5 para a meia-noite. A comentadora do Big Brother assumiu ter medo de reações dos familiares dos concorrentes à sua opinião sobre os mesmos, mas garantiu que nunca foi ameaçada. Nas redes sociais, Érica Silva atirou-se. Eu não sei, mas acho que ela tem a capacidade de decidir quem vai para a plateia, escreve. Fui barrada no domingo depois de já estar confirmada. Nem com a família do Rafa, Rafael Teixeira, deixavam ir, acrescenta. Fui barrada no domingo depois de já estar confirmada. Fui barra no domingo depois. Tchau.